É o Porto do Belo Monte. Mãe vai deslejar nós aí pra um turismo. Turismo. Hoje é turismo, né? O Ivan Batista aí vai fazer um passeio de canoa. Turismo pela barragem de Xirambim. Nós vamos já pegar o peixe na beira d'água. Só pegar a canoa, pegar a canoa. Arruma de canoa aí, só escolher agora. Canoa demais, mano. Tudo certo. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto